E a gente começa falando de infraestrutura, porque foi assinada a ordem de serviço para a obra da SC-108, lá na região sul, Lucas. Juno César vai contar pra gente qual trecho, especificamente, vai receber essas melhorias. Bom dia, Juno César. Seja bem-vindo a essa edição, meu cara. Muito bom dia a você, Lucas. Bom dia a todos que acompanham o nosso SC no ar. Uma ótima sexta-feira de trabalho a todos. Pois é, tô aqui já sorrindo, porque é uma boa notícia pro sul do estado de Santa Catarina, viu? Já fui diversas vezes naquela região, conversei várias vezes com o prefeito de Jacinto Machado, prefeito de Praia Grande, secretário de Turismo de Jacinto Machado. E é uma obra solicitada há muitos anos. Por que eu falei desses dois municípios? Porque essa obra, ela acontece exatamente entre Jacinto Machado e Praia Grande. É a pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande, compreendendo aí mais de 32 quilômetros de rodovia. Aquela rodovia que hoje não é pavimentada. Inclusive, tem vários desvios, né? Só que tudo isso vai mudar, porque de fato a obra vai ser feita um investimento de mais de 68 milhões de reais. Ontem, o governador Jorginho Mello, ele esteve em Praia Grande, assinou essa ordem de serviço. Ele mesmo destacou, ele assinou essa ordem de serviço ontem por volta do meio-dia. Aquele sol forte, né? Mas tinha muita gente ali, tanto de Praia Grande, quanto de Jacinto Machado, pra de fato estar presente nessa cerimônia, porque de fato é uma obra extremamente importante. Pra se ter uma ideia, vão ser feitas aí quatro pontes ali naquele local, porque vai ser necessário. Então, além disso, toda a pavimentação asfáltica, vai ser feita também a questão da sinalização. Enfim, investimento de mais de 68 milhões de reais. Uma obra importante, né? Pra duas situações. Tem a situação do turismo, porque é uma região que está no caminho dos quênios, é uma região lindíssima, belíssima, de fato. Quem passa por ali acredita aí que é um dos lugares mais bonitos do país pra se visitar. E tem também a outra parte, porque é uma região que tem uma produção de arroz muito alta, né? Então tem muitos produtores de arroz e, às vezes, eles sofrem com a questão do escoamento dessa produção. Daqui pra frente, a expectativa é que isso não aconteça mais, então, após essa obra ser feita. Então é uma obra grande, uma grandiosa obra. Então tem a expectativa de, pelo menos, 36 meses pra conclusão dessa obra. Mas, saiu do papel, tá aí o projeto assinado. E agora é só pela expectativa de iniciar, então, essa obra importante pro sul do estado de Santa Catarina. Então, a pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande, que vai trazer muito benefício, desenvolvimento, renda, não só na questão do turismo, que é tão importante pra aquela região, mas também pra questão aí dos produtores rurais que estão e que vivem por ali. Uma obra importante. A gente começa, então, com uma ótima notícia aqui pro sul do estado, nessa sexta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Volto com vocês aí no estúdio.